Olá, boa noite! Estou aqui hoje para falar com vocês sobre o Illuminate Program, esse curso EAD da Cambridge Law Studio, que faz a emissão de um certificado internacional. Vou começar, então, aqui a apresentação de hoje, compartilhando a minha tela com vocês. Então, esse curso foi produzido pela Cambridge Law Studio e está sendo oferecido em parceria com o Descomplicando Inglês Jurídico. Meu nome é Bruna Marques, sou diretora e fundadora do Descomplicando, sou advogada, professora de inglês jurídico na PUC São Paulo e outras universidades, tradutora simultânea formada pela PUC São Paulo também, especialista em Direito Norte-Americano, formada pela Fordham Law School de Nova Iorque. Nós somos uma empresa que oferece cursos de inglês jurídico para advogados e também para tradutores, e nós também oferecemos traduções jurídicas para escritórios e empresas. Começamos com um canal no YouTube, inclusive hoje nós somos o maior canal de inglês jurídico do Brasil, sugiro que você dê uma olhada e assista aos nossos vídeos, tem bastante conteúdo lá. E três anos e meio, mais ou menos, atrás eu resolvi, então, transformar o canal no YouTube em uma empresa, porque eu já dava aula, eu dou aula, na verdade, de inglês geral, que eu chamo inglês business, desde o primeiro ano de faculdade, e alguns anos atrás eu decidi me especializar em aulas de inglês para advogados, portanto, em inglês jurídico. E hoje, então, eu vou apresentar para vocês esse conteúdo de inglês jurídico na modalidade EAD para juristas, que é o Certificado Internacional da Cambridge Law Studio. Eu recebi algumas perguntas de alguns tradutores, porque eu especifiquei, né, que esse curso é para juristas, então, estudantes de direito, advogados, juízes, promotores, mas se você é tradutor e já estudou, como a Jill Lester, por exemplo, ela é tradutora e está aqui no Descomplicando já há alguns semestres com a gente, então ela, exato, três anos, exatamente, ela sabe desde o comecinho, ela já tem plena capacidade de começar esse curso, sem problema nenhum, ela já tem uma grande familiaridade com termos jurídicos e conceitos, etc., mas esse é o curso também super didático, então, mesmo você sendo tradutor e não tendo formação jurídica, com os bônus que o Descomplicando vai dar, que eu já vou apresentar para vocês, você também consegue fazer esse curso sem problema nenhum, inclusive, aqui na nossa equipe, a gente tem uma tradutora, como exceção, né, que não é formada em direito, todas as outras são formadas em direito, mas essa tradutora não formada em direito é especializada em finanças, em tradução financeira, e a gente deu acesso a ela para esse curso e o feedback dela foi, Bruna, eu nunca estudei inglês jurídico a fundo, não sou formada em direito, mas eu consegui entender os termos e os conceitos, porque realmente o curso é bem didático, tá? Então, só para esclarecer aqui no início. Eu adoraria receber perguntas de vocês, podem enviar perguntas ao longo aqui da minha apresentação, eu vou colocar esse link das perguntas aqui no bate-papo, porque fica mais fácil para vocês, é só vocês clicarem aqui, é um Google Form, vocês não precisam se identificar, Ah, então, eu vou fazendo a apresentação, se vocês tiverem dúvidas, já vão digitando as suas dúvidas lá, e se eu não tiver respondido as dúvidas de vocês até o final da minha apresentação, aí eu passo uma por uma para responder, tá bom? Então, fiquem à vontade. Bom, voltando lá no meu compartilhamento, então, aqui está o formulário e vamos voltar aqui. Bom, ao longo dessa semana, eu recebi bastante perguntas de gente interessada no programa, e aí eu as compilei e transformei nessa apresentação. Então, vai ser de um modo bem didático também, perguntas e respostas. De novo, se tiverem mais perguntas, é só me enviarem pelo formulário. Então, a primeira pergunta que me fizeram é, Bruno, o que é esse Illuminate? É Cambridge Law Studio? É Illuminate? O que é isso? Então, vamos lá. A Cambridge Law Studio é uma empresa inglesa especializada no ensino de inglês jurídico, não só o inglês jurídico no contexto do Reino Unido, né? É no contexto, mas eles ensinam o inglês jurídico no contexto dos países da Common Law. Então, essa é a empresa com a qual a gente tem essa parceria, a gente tem muito orgulho dessa parceria, e eles produziram esse curso que eles chamam de Illuminate, opa, desculpa, que eles chamam de Illuminate Program, deixa eu ver se eu consigo aqui o meu pointer, que eles chamam de Illuminate Program. Então, esse é o curso que a gente está oferecendo em parceria para vocês, ele é na modalidade EAD, e a Cambridge Law Studio é certificada por autoridades inglesas, então, esse certificado é reconhecido lá na Inglaterra e também é reconhecido internacionalmente. Só para vocês terem ideia, a Cambridge Law Studio é a empresa responsável pelo TOLS, que é a única certificação internacional de inglês jurídico, assim como a gente tem o TOEFL, né, essas coisas todas, esses exames todos, a gente tem o TOLS, então, eles são os responsáveis pela aplicação do TOLS, então, esse certificado, ele é reconhecido internacionalmente, e claro, quando você apresenta um certificado desse para um escritório ou para uma empresa, ele é supervalorizado. Próxima pergunta que eu recebi, várias pessoas me fizeram essa pergunta, qual nível de inglês devo ter para fazer o Illuminate? A maioria das pessoas acha que tem que ter o inglês super avançado e tal, por experiência, dando aula há tantos anos, você tem que ter o Low Intermediate do inglês. O que eu quero dizer com isso? Se você consegue se comunicar minimamente, se você consegue ler textos em inglês, e se você consegue entender minimamente o Listening em inglês, você já pode fazer esse curso, porque aqui no Descomplicando a gente vai dar alguns bônus que vai facilitar todo esse entendimento para você que não tem esse super mega inglês avançado, tá? Então, se você tem um Low Intermediate, já consegue fazer sem problema nenhum esse curso. Vamos lá, para quem é o Illuminate? Advogados, juízes, promotores, Então, vocês vão ter acesso a vocabulário de direito comercial e empresarial em inglês. O curso traz bastante explicações sobre contratos nos países da Camão Ló, então, não é algo voltado para a Inglaterra. Durante o curso, você vai estudar precedentes judiciais da Inglaterra e dos Estados Unidos, por exemplo, mas todo o vocabulário é válido para os países, em geral, obviamente, né? Para os países da Camão Ló, tá? E você também vai ter conceitos de direito, não só vocabulário e não só precedentes, mas também conceitos de direito. E é muito interessante que eu estava falando ontem, eu tive uma reunião com uma estagiária de direito num dos grandes escritórios lá do Rio de Janeiro, então, ela, obviamente, é estudante ainda, né? E a gente estava conversando sobre inglês jurídico e tal, e ela tem um projeto muito interessante de inglês jurídico, e a gente está até pensando em formar uma parceria, mas não vou dar spoiler ainda, e ela falou assim, ela falou uma coisa muito interessante, ela falou... Bruna, as pessoas acham... Os profissionais, desculpa, me refazendo a minha frase, os profissionais que não trabalham para grandes escritórios de advocacia, que têm contato com clientes estrangeiros, eles acham que não precisam falar inglês jurídico, acham que não precisam estudar, mas ela trabalha na área de petróleo e gás, se não me engano, de um grande escritório. Então, ela faz, ela redige petições, ela faz relatórios, e ela falou... Eu redigi um relatório que foi juntado a um processo, uma vez, com alguns conceitos e termos da common law, portanto, em inglês, e o juiz não entendeu o que eu estava querendo dizer, e ele simplesmente não levou em consideração os meus argumentos. Então, promotores, juízes e advogados que não têm contato direto com clientes estrangeiros, também podem e vão se beneficiar muito desse curso, por causa de todo esse arcabouço, né, de conhecimento do direito dos países da common law, tá? Então, é super recomendado para esses profissionais também. E também estudantes de direito, então, para se preparar para entrevistas de emprego, você também vai ter aqui, né, um amplo vocabulário nas áreas comercial e empresarial. E eu sou professora da extensão universitária da PUC São Paulo, como eu falei para vocês lá no início da minha apresentação. E eu sempre pergunto, né, para os meus alunos, por que vocês estão fazendo esse curso de inglês jurídico na extensão da PUC e tal? E a maioria deles tem lá 20, 22, 19 anos, enfim. E eles me falam, Bruna, se eu não tiver um mínimo de inglês jurídico, eu não consigo nenhuma entrevista num grande escritório aqui de São Paulo ou do Rio de Janeiro, ou, enfim, né, principalmente das grandes cidades. Então, se você é estudante de direito, hoje em dia ainda é um grande diferencial para você já chegar num escritório com um certificado internacional, principalmente, e, obviamente, né, com todo esse conhecimento. Então, incluir no seu currículo esse certificado também pode ser muito interessante. Muito bem, como é o Illuminate? Então, ele é um curso EAD. O que eu quero dizer com isso? Ele tem um conteúdo, então, gravado, que são aulas em vídeo. Ele também traz a transcrição das aulas em inglês. E aqui que o Descomplicando entra depois, que eu vou revelar para vocês, a gente vai facilitar a vida de vocês aqui. Eles também têm textos de apoio e têm quizzes para testar o que você aprendeu. E a plataforma é muito interativa, então, é bem agradável fazer esse curso, não é nem um pouco maçante. Os vídeos têm curta duração, então, três, quatro, cinco minutos. Então, geralmente, tem um vídeo, tem uma explicação de vocabulário e um quiz, então, você interage o tempo todo lá na plataforma. Ele é composto por dez módulos, que eu já vou esmiuçar daqui a pouco o título de cada módulo. Então, já que ele é EAD, o conteúdo em vídeo está gravado, você pode estudar quando puder e você pode rever os módulos quantas vezes quiser. Então, eu fiz, obviamente, esse curso antes de apresentar para vocês, e é muito legal a gente passar pelos dez módulos e depois ir voltando e anotando o vocabulário e tirando dúvidas. Então, como ele é gravado, você pode assisti-lo quantas vezes você quiser. A partir do dia da compra, você tem 270 dias de curso disponível, então, é bastante tempo, praticamente um ano, para você acessar, reacessar, rever, anotar o vocabulário e tudo mais. E a cada módulo, você... A cada vez que você termina o módulo, você recebe um certificado daquele módulo no seu e-mail e ao final do décimo módulo, você recebe um certificado físico da Inglaterra. É um certificado super bonito e tal, obviamente, com seu nome completo e tudo. Então, é bem legal. O que mais que eu recebi? Quais são os módulos do Illuminate? Então, o que eu vou estudar nesse curso? Olha só. Então, o primeiro módulo é The Formation of a Contract. Número dois, Boiler Plate Clauses in Commercial Contracts. Três, The Liability of Businesses for Negligence. Quatro, Sold, Traders, and Traditional Partnerships. Cinco, Contractual Warranties. Seis, The Liability of Businesses for Nuisance. Sete, Damages as a Remedy for Breach. Oito, Payment Closes and Retention of Title. Nove, An Introduction to Limited Companies. E there's the Structure of a Commercial Contract. Então, para você que tem o foco no direito empresarial, no direito comercial, esse é exatamente o foco do Illuminate. Muita gente me perguntou, falou assim, ah, mas será que tem muito direito penal? Direito penal não me interessa? Não, o foco realmente do Illuminate é ensinar direito empresarial internacional. Então, se essa é a sua especialidade, ou se você quiser começar a estudar essa matéria, então, esse curso também é para você. E aí, sempre que, aqui eu usei a minha, a minha experiência, né, e a minha curiosidade, como aluna de outros cursos também, obviamente, e quando alguém me oferece, quando eu vejo um curso que eu acho interessante, enfim, EAD, a primeira coisa que eu fico me perguntando é, como é que é a plataforma? Como é que funciona? Então, eu tirei screenshots para vocês, da plataforma, para vocês verem como ele funciona. Então, essa, esse aqui é o módulo 1, né? Então, The Formation of a Contract. Essa aqui é a tela inicial. Então, vocês podem clicar no Next, obviamente, para vir à próxima tela. Se vocês quiserem rever algo, vocês clicam nesse botão aqui. Se vocês clicarem no Outline, ele vai dar para vocês, em qual tela vocês estão. Então, muitas vezes, por exemplo, experiência própria. Eu tinha naquele dia, que eu estava estudando um módulo do Illuminate, eu tinha 40 minutos, por exemplo, naquele dia. Então, dava, por exemplo, 30 minutos, faltavam só 10, eu clicava aqui no Outline, e aí eu sabia até se eu ia levar mais 20 minutos, mais 15 minutos, mais 5 minutos para terminar o curso. Então, é super útil. E aqui no Resources estão os transcripts de todas as falas das professoras, o que também é super útil, porque, na verdade, é um resumo, né? do conteúdo. E para você que não entende 100% do inglês falado, também te ajuda muito. E, de novo, a gente facilitou a sua vida, e vai ter um bônus aqui do Descomplicando para você. Sempre começa, todos os módulos, né? Começam com uma frase instigante, uma situação instigante, então, neste caso é o seguinte, the most expensive handshake in the world. Então, esse, The Formation of a Contract, essa, é uma história real, né? Eles começam sempre com uma história real, e a partir de uma história real, que pode ter virado precedente ou não, o curso vai esmiuçando o vocabulário, e os conceitos ao longo das telas. Depois, a gente geralmente tem uma lecture, com as duas professoras, então, você sabe, por exemplo, aqui, né? Video content. Aqui, a gente vai estudar, então, as professoras vão se apresentar, né? Então, Introducing Your Teachers, e depois elas vão falar sobre esse precedente aqui, de 1984. Então, elas vão apresentar esse precedente, para a gente. As duas professoras, são essas aqui, elas são extremamente didáticas, elas falam, elas não falam, quer dizer, num ritmo super alucinado, então, de novo, para você que tem Low Intermediate, é super possível de entender, mas, de novo, também, se você não conseguir, só no Listening, você também pode acompanhar aqui, pelos transcripts. As duas são advogadas, e as duas são professoras de inglês jurídico, também. Geralmente, também, a gente tem essa tela, que é uma tela com explicações do vocabulário, que está por vir, então, isso é uma estratégia, que nós, professores de outros idiomas, usamos, então, em vez de dar um texto para o aluno, por exemplo, ou um vídeo, ou um Listening, e ele ficar perguntando, mas o que é isso? Mas eu não sei o que é isso, mas eu não sei o que é aquilo, a gente já introduz, todo esse vocabulário específico, que a gente vai usar, e aí, quando vocês forem para a parte, do texto, ou do vídeo, ou do Listening, enfim, vocês já têm um entendimento maior. Então, neste caso, eles estão explicando, né, o que é a common law, o que é um civil code, o que é a deformation of a contract, o que é uma litigation, bankruptcy, and a commercial settlement. Então, você vai clicando aqui nas abas, e as explicações serão abertas aqui, e uma coisa muito legal, é que eles sempre dão um exemplo, de uma frase, usando os termos, então, a gente sabe exatamente, como aplicar essa palavra, ou essa expressão. E aí, lembra que a gente viu, aqui, que as professoras, iam falar sobre esse precedente, de 1984, então, elas vão falar sobre esse precedente, depois, vocês vão aprender vocabulário mais específico, e para praticar esse vocabulário mais específico, também, vocês têm acesso a textos curtos, ao longo do curso, para reforçar o que elas falaram, e também com algumas informações novas, tá? E, como eu disse para vocês, a todo momento, depois de algum tempo, dentro do módulo, vocês vão fazer os quizzes, e vão praticar aquele vocabulário, e testar se vocês realmente entenderam o assunto, ou a aula, enfim, e de novo, vocês sempre podem clicar aqui, né, no preview, e voltarem e fazerem o quiz novamente, até vocês, enfim, sentirem que realmente aprenderam. Então, essas são as telas do curso. E aí, quais os bônus do Illuminate, se eu adquiri-lo aqui, pelo Descomplicando? Você pode adquirir esse curso, diretamente, no site da Cambridge Law Studio, mas, se você adquirir pelo Descomplicando, você vai ter esses bônus, você vai ganhar esses bônus, e o valor vai ser, deixa eu fazer as contas, que eu sou advogada, não sou matemática, tá? E você vai pagar menos de 50% do que você pagaria lá direto com eles, tá? Então, já vou começar a falar essas informações para vocês. Primeiro, lembra daquelas transcrições que estão em inglês? A gente traduziu essas transcrições para você, que não tem tanta segurança, ainda com o inglês, se o seu inglês realmente está no Law Intermediate, não tem problema nenhum, vocês vão conseguir acompanhar as partes, né, gravadas das professoras, porque a gente traduziu tudo bonitinho para vocês. Nós também vamos mandar para vocês um dicionário jurídico em inglês e português, que é o único dicionário que a gente adota aqui no Descomplicando, vai ser um dicionário em PDF, o autor desse dicionário já não autoriza mais edições impressas, então ele autorizou a distribuição gratuita desse dicionário, por isso que, obviamente, né, para a gente não ter nenhum problema com direitos autorais, por isso que a gente envia esse dicionário para vocês. Mas eu peço uma gentileza, depois que vocês adquirirem esse curso, do jeitinho que eu vou mostrar para vocês agora pelo link, eu peço que vocês me mandem um e-mail me pedindo esses bônus, e eu mando para vocês na hora esses bônus, porque isso é algo especificamente do Descomplicando, tá? Então, a Cambridge Law Studio nos autorizou a fazer essa tradução das transcrições, e a gente também vai mandar o dicionário para vocês, peço a gentileza de me mandarem um e-mail para vocês receberem este bônus. E, last but not least, muito pelo contrário, bastante gente também estava me perguntando, e aí, qual é o investimento, né, nesse curso? Então, como eu falei para vocês, vocês podem adquirir diretamente pelo site da Cambridge Law Studio, onde vocês vão pagar 500 libras pelo curso, mas, pela parceria com o Descomplicando o Inglês Jurídico, vocês vão pagar 215 libras, então é menos da metade do valor de aquisição diretamente com eles. Como eu posso pagar pelo Illuminate? Então, você, eu vou dar aqui as diretrizes, né, tudo direitinho, claro, com os links, onde você pode fazer o pagamento com o seu cartão de crédito pelo Paypal, diretamente lá com eles. Se você não tiver Paypal, não quiser se inscrever no Paypal, não tiver cartão internacional, pode me mandar um e-mail também, me dizendo, olha, eu estou interessado no curso, mas eu gostaria de pagar por Pix, por boleto, e aí você paga diretamente pelo Descomplicando, e a gente repassa isso para a Cambridge Law Studio. Então, aqui a gente descomplica, além do Inglês Jurídico, a gente descomplica toda essa burocracia para você. Então, se você tem Paypal, cartão internacional, facinho, só ir lá no site. Se você não tem, me manda um e-mail, por gentileza, que a gente vê aqui a melhor maneira de você fazer este pagamento. Qual é o link para compra? Que eu também vou deixar aqui no bate-papo, e durante a semana eu também vou enviar essa gravação para vocês, lá no link, desculpa, no e-mail do Simpla, que vocês se cadastraram, e também essa apresentação escrita, tá? Para vocês terem todas essas informações. Então, vocês vão criar uma conta usando este link aqui, e depois vocês vão pagar pelo curso usando este link aqui. Então, eu vou interromper o meu compartilhamento de tela, porque eu vou colar aqui para vocês no bate-papo para ficar mais prático. E, de novo, quem não conseguir anotar ou perder, pode me mandar um e-mail, que eu mando tudo certinho também, tá bom? Vamos voltar aqui. E agora eu vou passar a responder as perguntas de vocês aqui no bate-papo e também lá no formulário do Google, mas se vocês ainda ficarem com alguma dúvida, fiquem à vontade para me mandar um e-mail com a sua dúvida que eu respondo o mais rapidamente possível, tá? E para encerrar essa apresentação aqui, o Descomplicando o Inglês Jurídico está em todas as redes sociais, então, Face, LinkedIn, Insta, e também lembra de nos ver lá no canal do YouTube. E, de novo, aqui está o meu e-mail, e também o meu telefone, se você quiser me mandar WhatsApp, não tem problema nenhum, eu respondo sempre. Eu vou terminar, então, aqui de compartilhar, e agora eu vou verificar o bate-papo e o link, tá bom? Vamos lá. Qual o valor desse certificado? Acabei de responder para vocês, alguém me perguntou qual a diferença desse certificado com o TOLS. Então, vamos lá. Este certificado do Illuminate, ele certifica que você estudou os 10 módulos e passou nos quizzes dos 10 módulos, tá? O TOLS é uma certificação internacional de inglês jurídico, ele é uma prova que você faz, e se você passa nessa prova, aí você recebe essa certificação. O TOLS funciona mais ou menos como o TOEFL, por exemplo, né? A maioria das pessoas conhecem o TOEFL. Então, são bem diferentes. Porém, o Illuminate te prepara para o TOLS, para os três níveis do TOLS. Então, se você tem, se você quiser juntar uma coisa com a outra, né? Ou seja, comprar o Illuminate, estudar o Illuminate, e aí prestar o TOLS também é um ótimo plano, porque foi assim que foi preparado também o Illuminate, também para esse objetivo, tá? A Cláudia, sou advogada e professora de inglês. Legal, Cláudia. Tenho interesse em trabalhar com vocês como tradutora. Lógico que sim. Cláudia, me manda um e-mail, por gentileza, me falando que você está aqui, tá bom? E a gente sempre procura esse tipo de profissional. Advogado, que já dá aula de inglês. É muito raro esse tipo de profissional no mercado. Então, manda para mim um WhatsApp ou um e-mail, que você vai ser super bem-vinda. Sou tradutora juramentada. Já fiz tradução oficial de vários contratos. Vale a pena fazer esse curso? Bom, eu sou suspeita para falar. Eu sou professora de inglês jurídico. Eu sou formada em Direito e professora de inglês jurídico há oito anos, e vi muito valor nesse curso. Então, ele trouxe precedentes que eu não conhecia. Claro, um vocabulário ou outro que eu também... A maioria, claro, que eu conhecia pela minha experiência, mas também uma palavra ou outra que, por exemplo, eu não sabia que essa palavra que eu conheço nos Estados Unidos é usada de outra forma na Inglaterra, porque eu não conheço direito em inglês. Então, me acrescentou bastante. Então, eu acho, não, tenho certeza que vai acrescentar para você também, tá? Ele é muito didático, mas ele é bem profundo. Então, eu recomendo para você também. Me perguntaram se vai disponibilizar o material depois. Vou mandar lá para o seu e-mail. A Cláudia fica em 1.556,60, porque a Libra está em 7,24. Se você fez 7,24 mais ou menos, sim, é mais ou menos esse o valor. Eu coloco sempre em Libra, porque daqui a um mês, se você me mandar um e-mail falando que eu quero adquirir o curso e a Libra subiu ou abaixou, é óbvio que você vai pagar pela cotação, tá? Mas, sim, Cláudia, mais ou menos... Vamos colocar entre 1.500 e 1.600 reais pela cotação de hoje, tá bom? Mas, da perto de 300 dólares, Gil, aí se lascou comigo, porque eu não sei fazer pound para dólar, mas se você fez as contas, beleza, mais ou menos 300 dólares. Obrigada por converter. Tem como fechar somente um módulo? Tem, mas me manda um e-mail, por gentileza, tá bom? Mas aí você não vai receber o certificado, tá? Você vai receber só o certificado por e-mail daquele módulo e não do curso completo. Bruna, você acha que o curso vale para quem trabalha com direito público ambiental? Ana Cláudia, ele não trata de direito público ambiental diretamente, como você viu lá nos módulos, mas ele dá um overview, de novo, do direito dos países da Camão Ló. Eu acho que vale a pena para você começar a entender o direito dos países da Camão Ló por esse aspecto mais mercadológico, mais empresarial, e daí você usa alguns dos conhecimentos para se especializar no ambiental, em inglês, tá bom? A Gil Lester corrigiu ou não? Confirmou aqui para mim. Obrigada, Gil, mais ou menos 298 dólares. Pedro Lima, a gente tem acesso a materiais do Illuminate após o período de acesso? Ah, boa pergunta. Pedro, você não dá para você baixar os vídeos, tá? Então, você tem 270 dias de acesso, não dá para baixar os vídeos, mas dá para baixar os transcripts, e a gente vai mandar a tradução dos transcripts para vocês, inclusive, a tradução vai estar bicolunada, então, na coluna da esquerda, você vai receber o original em inglês, e na coluna da direita, a nossa tradução. Então, isso você pode baixar e ter para a vida toda, mas os vídeos você não consegue baixar, tá? Não tem curso de Legal English do Civil Law? Mas, Zé, não entendi sua pergunta, Camila. É que nos países de Civil Law, geralmente não, né? Se fala Legal English nos países da Common Law, talvez a sua pergunta seja como explicar os conceitos de países da Civil Law em inglês? Não entendi direito. Se você puder me esclarecer a pergunta, eu agradeço. Isa, ah, boa, qual a duração de cada módulo? Ótima pergunta. Eu levo mais ou menos uma hora, uma hora e quinze por módulo para estudar, tá? Porque eu já tenho bastante conhecimento e bastante experiência. Se você nunca viu inglês jurídico, vai precisar procurar bastante no dicionário e ler os transcripts e tudo mais, eu imagino umas duas horas, mais ou menos. Mas se você já tem o inglês mais avançado, já tem algum conhecimento de uma hora, uma hora e quinze, dependendo do módulo, de uma a duas horas. Uma hora, se você tem bastante experiência, se tem muitas experiências. Porque o Descomplicando está... No final desse ano, a gente já lance alguns cursos, por exemplo, como explicar o direito tributário brasileiro em inglês. Por exemplo, tem outro módulo que a gente está fechando também, como explicar o direito do trabalho brasileiro em inglês. Então, a gente vai lançar sim, tá? Não é o caso desse curso, mas a gente vai lançar. Cláudia, tem interesse em adquirir o curso hoje? Maravilha! Então, é... Só que... E eu, para eu te mandar o dicionário e também o transcript traduzido, tá bom? Vamos agora ver aqui no formulário se alguém me mandou a pergunta, as perguntas, melhor dizendo. Me deem um minuto, por gentileza. Eu deixei prontinho aqui, mas ele fechou. Mas já localizei aqui. Vamos ver se alguém me mandou pergunta. E, enquanto isso, se quiserem, fiquem à vontade para continuar mandando aqui no bate-papo, tá? É... Já respondi isso. Tá. E aí, uma pergunta. O curso vai ensinar apenas sobre a Camão Law? Em algum momento vai citar e comparar com o sistema jurídico da Civil Law? Ótima pergunta. Esse curso é sobre a Camão Law. Em alguns poucos momentos, as professoras vão dizer, nos países da Camão Law, esse conceito é assim, mas a gente sabe que, em alguns países da Civil Law, esse conceito é diferente. Só. Mas o foco não é país da Civil Law, tá? O foco realmente são os países da Camão Law. Pedro Lima, até quando teremos acesso a essa promoção? Este valor, com menos, que significa menos de 50%, né, do valor total, a Cambridge Law Studio me autorizou a fazer até o final deste mês, até o final de agosto. Até porque eu negociei com eles, porque às vezes o nosso cartão vai virar daqui cinco dias, e a gente aproveita já a virada do cartão e tudo mais, né? Mas, se você não conseguir comprar até o final de agosto, me manda um e-mail, e aí eu posso também tentar esse valor por mais tempo lá com a Cambridge, mas aí eu vou ter que negociar com eles, tá? Garantido mesmo, eu conseguir com eles até o último dia de agosto. Pode começar a qualquer momento? Sim, mas lembra que você vai ter 270 dias de prazo, tá? Então, você pode comprar, por exemplo, ah, eu estou com um projeto super grande que vai terminar só daqui a um mês. Aproveita a promoção, aproveita o valor, compra, daqui a um mês você acessa, mas lembre-se de que esses 270 dias começam a contar a partir da data da sua compra, tá bom? Mas, enfim, é quase um ano, então eu acredito que dá tempo para a maioria das pessoas. Mande o formulário novamente? Claro. Então, aqui, ó, crie a conta... Ah, eu enviei, desculpa, eu enviei só para uma pessoa. Você vai criar a conta nesse link e pagar por aqui. E-mail, bruna.mark arroba descomplicandoij.com. Você também pode ir lá no site do Descomplicando Inglês Jurídico, que tem lá o nosso contato, e também tem o meu WhatsApp, mas vou mandar aqui também. 982367009. Quantas horas de curso, Márcia? Bom, tem 10 módulos e eu calculo que cada módulo você vai levar de uma a duas horas. Então, vamos colocar aí entre 10 e 20 horas de conteúdo, de novo, dependendo do seu ritmo de estudo, tá? Pode-se parcelar o valor pelo site, por esse link que eu dei para vocês. Não, porque parcelar é uma coisa mais brasileira mesmo, né? Mas se você quiser adquirir o curso, só vai conseguir adquiri-lo parceladamente, me manda um e-mail que eu negocio com a Cambridge, aí você paga para a gente e a gente repassa para eles. Com certeza, a gente vai ajudar você, tá bom? É, a Marcia Sabe já foi nossa aluna. Eu te reconheci, sim, Márcia. Descomplicando é excelente. Ah, obrigada pelas palavras gentis. Sempre bom ter alunos, ex-alunos e futuros alunos aqui com a gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no formulário. Quem quiser agora abrir o microfone e me fazer perguntas diretamente, fique à vontade, tá bom? Do Cinetic, qual pensa que você recomenda para fazer os módulos? Ótima pergunta, do Cinetic. Eu, como professora, entendo que a gente precisa de tempo para elaborar aquele conteúdo. Então, eu recomendo um módulo a cada três dias, quatro dias, mais ou menos, para você amadurecer, desculpa, para você amadurecer aquele conhecimento. Se você, nada impede de você fazer os dez módulos no mesmo dia, mas a sua retenção não vai ser tão grande, tá? Então, meu conselho de professora que dou aula há quase 20 anos, faça um módulo a cada três dias, mais ou menos, e depois volta para fazer a revisão. E nessa revisão, você pode assistir de novo aos vídeos, ou você pode simplesmente somente ler os transcripts para você retomar a matéria, tá bom? Mas esse é o PACE que eu recomendo. Mas, claro, cada um estuda de uma maneira e tem um estilo diferente, né? Tá bom, Ana Cláudia? Avalia direitinho, sim, e fico à disposição. A Gil tirou do mudo. Você quer fazer alguma pergunta, Gil? Não, eu só quero dizer que é um barato ter esse relacionamento com o Descomplicando, porque, além do trabalho maravilhoso que vocês fazem, trazer essas oportunidades para a gente é sempre enriquecedor. Muito obrigada. Ah, eu que agradeço. A gente aqui no Descomplicando, a gente sempre vai em busca de parceiros para trazer para vocês conteúdo de muita qualidade. Então, tudo que eu ofereço passou pela minha curadoria, pela curadoria dos nossos professores. Então, a gente está sempre em busca. E se vocês quiserem sugerir temas para os módulos que o Descomplicando mesmo vai criar, módulos EAD, podem sugerir, porque a gente, claro, cria esses módulos para atender aos objetivos de vocês. Tá bom? Mais alguém? Quer me fazer perguntas, comentários aqui pelo microfone? Não? Então, tá bom. Bom, meu compromisso com vocês, então, é mandar esse vídeo e também mandar a apresentação com todos os dados, com valor, com todos os links. Eu faço isso até o final dessa semana, tá bom? Até sexta-feira. De novo, quem tiver mais dúvidas, pode me mandar e-mail, WhatsApp, sinal de fogo, que eu respondo. E eu agradeço muito pela presença de vocês, é muito legal ter esse retorno, então, realmente é um curso que as pessoas estão me perguntando, estão mandando e-mail, estão mandando WhatsApp. E é um curso que já passou pela curadoria do Descomplicando, é um curso elaborado pela Cambridge Law Studio, que é uma empresa absolutamente séria lá da Inglaterra e, com certeza, tem muito a acrescentar para você que nunca estudou inglês jurídico e para você que já estudou bastante inglês jurídico, como eu disse, teve bastante novidade para mim, então, com certeza, vai ter para vocês também. Do Sinete, looking forward para os módulos de Civil Law. Ótimo, do Sinete. Fica sempre de olho nas nossas redes sociais e também na nossa newsletter, que a gente vai mandando todas as novidades, tá bom? Muito obrigada novamente, Pedro Linho, parabéns pelo trabalho, graças pelos esclarecimentos, eu que agradeço novamente. Se você tiver alguém, algum colega, se você for advogado de algum escritório que queira comprar em maior quantidade, de repente você fala, não, Bruno, eu tenho aqui mais nove, quinze, vinte advogados do meu escritório que querem comprar de modo conjunto, me manda e-mail que eu tento negociar e melhorar esse valor para vocês também, tá bom? Eu sei que eles sempre têm uma flexibilidade quando a gente vende para, quando a gente vende várias licenças para os escritórios. Uma pessoa tem que falar, eu vou send you an e-mail, muito bem. Ah, Marcia sabe, é verdade, para o jurídico de saúde, ótima ideia, Marcia, eu vou mandar para a Juliana Kakimoto, ela vai adorar também, obrigada pela, pela sugestão. Bom, boa noite a todos, fico sempre à disposição, fiquei muito feliz de vê-los aqui e depois espero que vocês me mandem o feedback desse curso, mas eu tenho certeza que vocês vão adorar, ele é muito bem feito, tá bom? Boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.